Agora aqui eu vou utilizar a zero com a alavanca para baixo. Quando a gente vai fazer qualquer tipo de degradê, o mais importante de tudo são todas as transições. Então o pessoal me pergunta bastante, Felipe, eu devo fazer o degradê de cima para baixo ou de baixo para cima? Isso vai muito de barbeiro para barbeiro. O ideal é tu pegar um método e sempre fazer ele. O que eu gosto? O degradê de cima para baixo, como tu não fica preso a nenhum risco, não tem aquelas linhas, marcações, para tirar, ele acaba te forçando a observar todas as transições. Então isso treina muito o teu olhar. Então se tu queres ter um olhar apurado na hora de fazer um degradê, treina ele sempre de cima para baixo. Tu não vai depender de linha, tu precisa observar os tons. Legal? Então aqui, alavanca para baixo, vamos trabalhar tirando um pouquinho dessa região aqui desse cabelo comprido. Vamos lá. Tchau. Um degradê de cima para baixo bem organizado, ele termina exatamente assim, com essa parte muito mais comprida e o degradê já fazendo a transição, só para vir com a zero aqui e tirar. Legal? Então planeja, tem um planejamento na hora de fazer o degradê para que ele finalize assim e na hora da zero a gente vira e só tirar a parte de baixo e o degradê fica pronto. Legal? Vamos lá. Legal? 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 Legal?